Reinaldo Fernandes, que maravilha que está acontecendo aqui, né meu irmão? Veja o Vander, algo maravilhoso nesse belíssimo sábado 23 de abril de 2022. Estamos aqui na aldeia Arapuanca que há do povo de Curucaneri, nesta retomada de território. E hoje nós estamos fazendo uma celebração, recebendo aqui a rede de apoio, que é uma luta muito difícil, que é uma luta contra a terceira maior mineradora do mundo. Aquela empresa chamada Vale, aquela mesma que matou 273 pessoas aqui em Brumadinho, Minas Gerais, que matou em Mariana também aqui em Minas Gerais. Eles estão fazendo essa luta contra a Vale, sendo perseguidos no dia dos povos indígenas, no dia 19, a Vale impedindo que eles levassem uma criança que precisava do inalador para resolver os problemas de conquistas. Então nós estamos aqui celebrando as vitórias, esta semana foi uma semana muito legal, porque foi feito aqui um curso de água floresta, aqui atrás de nós, a água floresta. Do outro lado, a roda. Já estão plantando aqui. Já estão plantando, já estão colhendo. Eu mesmo, o Edilvander, já fui presenteado, uns quatro dias atrás, com pés de alface, que é a minha verdura preferida. E hoje nós estamos aqui para celebrar essa luta, essa resistência, que é o que estão fazendo aqui agora, completando dois meses de retomada. E ao mesmo tempo aqui apresentando os seus cantos sagrados. Vai ter hoje contação de história. Estão ali vendendo belíssimo artesanato, uns colares lindos, maravilhosos, pulseiras, lindas, maravilhosas. Então hoje é um dia de alegria, de celebração. E a gente sabe que a alegria também, ela é revolucionária. Que a gente tem que lutar, tem que resistir contra tudo que está aí neste país no momento. Mas que a gente não pode perder a vontade de cantar, de celebrar, de abraçar os irmãos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Uma celebração da luta, da resistência, da vida. Da vida que brota todo dia, como está brotando na horta, como está brotando agora na água floresta. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Que beleza, Reinaldo Fernandes. Sigamos a luta firme. Sigamos a luta sempre. Nosso querido irmão, amigo, companheiro de caminhada e de luta, Carlos Farias. Cantor, compositor, professor, educador. Que maravilha, Carlos Farias. Estarmos hoje, dia 23 de abril de 2022, aqui no município de Brumadinho, Minas Gerais. Aqui na aldeia Chukuru-Kariri. Chukuru-Kariri, Arapuã, Cakiá, nessa retomada indígena aqui. Que beleza, né? Beleza total. É um privilégio muito grande nós podemos estar nesse dia, 23 de abril de 2022, acompanhando essa celebração, né? Uma celebração de luta, de vitória, no sentido de que estar vivo e poder cantar os cantos sagrados, que são seculares ou milenares, né? A vestígio dos povos indígenas na América e no Brasil, há coisa de 20 mil anos, né? Então estar nessa terra reforçando a luta é uma benção para o Guilherme, muito grande. Do ponto de vista histórico, nós sabemos que o território brasileiro é um território indígena. Então todo o Brasil sempre foi território indígena. Por isso é lícito, é justo que os indígenas busquem cultivar as suas tradições, lutem pelas suas terras. É lícito. Então a minha presença aqui junto com outros companheiros é reforçar a luta deles da aldeia Chukuru-Kariri, porque nós sabemos que a vitória virá. Sem luta não há vitória. A gente sabe que os povos indígenas têm enfrentado, desde que chegaram os portugueses e os europeus, têm enfrentado essa luta sanguinária, né? E a gente não pode ficar parado, a gente não pode abrir mão de apoiar esse trabalho. Então, longa vida ao Chukuru-Kariri, aos machacalir, aos indígenas de todo o Brasil, da Amazônia, do Pantanal, do Sul do Brasil. Fora essas políticas de genocídio, essa política de morte que está acontecendo no Brasil. Viva os territórios, viva os povos originais do Brasil. Meu querido Carlos Faria, eu estou muito feliz de encontrar você aqui, meu irmão, porque assim, na sua produção artística, nos vários CDs e DVDs que você já produziu, na sua produção musical, né? Tem muita presença da mística e da espiritualidade indígena, não tem? Com certeza. Acho que a nossa formação cultural e étnica é muito grande a contribuição dos povos indígenas, dos povos originários. Tem a África, a mãe África, tem os povos europeus, mas aqui sempre estiveram os povos indígenas. Nossa mãe originária é a mãe indígena. E eu trago no meu trabalho essa influência toda, essa mestre toda, especialmente das culturas indígenas. O meu trabalho, especialmente o novo álbum que eu estou lançando, que se chama Canções da Aldeia, traduz esse espírito de respeito pela mãe terra, de respeito pelo meio ambiente, de respeito, assim, pelas tradições culturais herdadas dos nossos povos originários, dentre eles, principalmente os povos indígenas. Que beleza, Carlos Faria, gratidão, gratidão pela sua presença, sem dúvida. Essa retomada aqui, como os parentes estão dizendo, ela está dia a dia se enraizando. E aqui não pode nem pensar em acontecer despejo, né? Com certeza. A mineradora Vale já vem devastando de uma forma absurda e muito brutal Minas Gerais e o Brasil inteiro. Então o mínimo que o Poder Judiciário tem que garantir é essa retomada indígena aqui e espantar essas ameaças de despejo, né? E com certeza, além desse aspecto legal, jurídico, eu acho que do ponto de vista humanitário, a empresa poderia muito bem acolher e cessar qualquer luta, porque os povos indígenas estando nessa terra, eles vão cultivar, já estão fazendo isso, eles vão fazer essa terra produzir, vão proteger o ecossistema, proteger, estão replantando isso aqui. Já estão fazendo agrofloresta aqui. Então, isso é maravilhoso apoiar essa luta, sem contestação, sem briga, acolher os povos indígenas aqui nesse território, seria um bom de placa que o minerador poderia fazer, com certeza, porque os povos indígenas são aliados do equilíbrio ecológico, da proteção do nosso planeta terra. Que beleza, Carlos Faria! Chegamos a luta! Vamos lá! Amém! MRE, tecocatu, aldeia, terra boa, tecocatu significa lugar de paz, lugar bom. Que isso aqui seja tecocatu, lugar de paz. O carinho invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, carimpando o leito desses rios, já são cinco séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica Marajoara, no rio do Saperé Na cobalha Capó, na pintura Caduel Mulher de cana e caniaba Na zaraba, no Anamacu, no arco Mundo Rupu No manto do Pidambá, na flecha Cavaiura Na oração de Sana